Uma parceria da EBA e da FAO FRJ, a extensão, coordenada pelo Grupo AMBI, oficinas comunitárias voltadas para o conforto ambiental e eficiência energética de habitações, desenvolve um trabalho colaborativo de professores e alunos, junto a uma vila e os moradores da Vila Residencial da UFRJ, localizada na cidade universitária Ilha do Fundão. No contexto de pandemia, em que a melhor forma de prevenção de contágio é ficar em casa, a Covid-19 salientou problemas antigos relacionados à habitação. O conforto ambiental e a eficiência energética são conceitos amplamente estudados dentro das áreas de arquitetura e urbanismo, design de interiores e paisagismo, sob a finalidade de gerar bem-estar psicológico e físico em um projeto. Ou seja, mesmo antes da pandemia e do coronavírus, problemas respiratórios e elétricos sempre foram preocupações projetuais. A questão se agrava em comunidades e conjuntos habitacionais de baixa renda, tendo em vista a seus elevados índices de consolidação, suas dimensões territoriais e populacionais, carências de infraestrutura e de salubridade. É nesse contexto pré-pandemia que a extensão surge, mais especificamente em 2018. Mas é no contexto pandêmico e pós-pandêmico que reforça sua importância. O projeto de extensão, nesse sentido, tem como objetivo a melhoria de conforto ambiental e eficiência energética de edificações por meio de análise e reorganização das pontas baixas e fachadas, propostas de abertura para a ventilação e iluminação no sombreamento. O processo é colaborativo e bilateral. Os extensionistas e professores oferecem o conhecimento técnico aos moradores da vila residencial, que, por sua vez, ofertam a riquíssima vivência local para a extensão. A vila residencial abriga, atualmente, muitos alunos da UFRJ, distribuídos por 67 repúblicas estudantis, a maioria improvisada pelos moradores, para atender a crescente demanda de alojamento. Além disso, muitas residências de um pavimento cresceram de modo desordenado ao longo do tempo. Essa expansão descontrolada, proveniente da grande demanda por residências estudantis, acarreta diversos efeitos negativos. As falhas de conforto mais comuns identificadas durante os levantamentos foram o alto índice de absorção da insolação nas fachadas, a deficiência da iluminação natural dentro das casas e a ventilação dificultada pelo excesso de edificações e acréscimos às casas. Nesse sentido, trabalhamos junto aos moradores, visando traçar estratégias para a melhoria das condições de conforto nas residências. No decorrer da extensão, são feitas reuniões semanais do grupo extensionista para a elaboração e alteração das propostas de projeto, após as visitas para levantamento das casas dos moradores, que se inscreveram através da AMA Vila, a Associação de Moradores da Vila Residencial da UFRJ. Nossa extensão se apresenta aos moradores interessados a partir de palestras, panfletos impressos e publicações na página da AMA Vila. Ainda durante o período, são realizadas outras visitas técnicas a fim de adequar as propostas e conferir informações. Ao final, os extensionistas entregam cadernos técnicos de propostas para a melhoria das habitações em termos de conforto ambiental e eficiência energética, mantendo-se em vista, é claro, a realidade dos moradores. Se inscreva no nosso canal para acompanhar nosso projeto. Curta, compartilhe e comente. Queremos sua opinião. Para mais informações, acesse nossas redes sociais ou visite nosso blog. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.